Está começando a nova temporada do Quarto Mundo, um programa feito por adolescentes e jovens em parceria com a TV USP e a Viração Educomunicação. Em nosso programa de estreia vamos conferir como funciona uma feira de trocas, qual é a situação das meninas que decidem fazer grafite e uma entrevista sobre a redução da maioridade penal. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti As pessoas trocam entre si produtos, serviços, saberes de uma forma solidária. Nós queremos resgatar a cultura de trocas que já foi abandonada há muitos anos. Hoje nós não temos a consciência de que as trocas estão acontecendo. Hoje você para adquirir um produto você tem que ter dinheiro. Nós estamos dizendo à sociedade que é possível você adquirir aquele mesmo produto sem utilizar dinheiro. Aqui a gente tem uma variedade, tem livros, roupas, calçados, brinquedos. Hoje eu trouxe sabão caseiro, trouxe bolinho, trouxe suco. O Clube de Trocas Casa Blanca existe há dois anos e é fruto de uma iniciativa voluntária de um grupo de funcionárias do CEL. Uma vez por mês, sempre no segundo sábado, com exceção de quando há um feriado no segundo sábado, nós usamos ele voluntariamente para montar a feira. Aí as pessoas vêm, as pessoas da comunidade e participam voluntariamente também. Só que essa pessoa pode ser, digamos, remunerada, não em real, na nossa moeda, EcoSampa. Então, por exemplo, para estar aqui hoje, eu recebi 10 EcoSampas, que é para eu gastar, comer alguma coisa, enquanto eu estou na feira. O EcoSampa é uma moeda social que funciona de maneira paralela ao real e é usada para incentivar a troca de produtos e serviços no clube. Cada EcoSampa vale exatamente o real e foi adotado para incentivar o desenvolvimento local. O vendedor só pode gastar a moeda com outro vendedor que também aceite o EcoSampa, o que gera distribuição de renda para a comunidade. Mas o EcoSampa não é uma novidade. No Brasil, existem mais de 50 moedas sociais e várias delas também são aceitas no próprio Clube Casa Blanca. Nosso objetivo é que as pessoas venham participar do evento, trazendo os seus produtos para trocarem. Essa moeda vai ajudar a facilitar a troca. Seria troca inicialmente de produto com produto, mas como os produtos não têm os mesmos valores, nós colocamos a moeda para facilitar o troco. A ideia é que a comunidade se organize localmente, descobrindo, ou seja, as potencialidades. Por exemplo, eu posso descobrir aqui uma boleira que ela não se revelava. Ao produzir um bolo para o clube de troca, ela descobre que ela pode negociar isso fora da feira. Os preços dos produtos do clube de trocas também são um atrativo. Bem abaixo dos valores praticados no mercado comum, eles reforçam o caráter solidário da iniciativa. Os preços que a gente trabalha aqui são comuns nas outras feiras. E também você vai perceber que quem frequenta brechó também acaba se identificando. A gente tem um perfil de produtos de brechó, produtos usados, mas em boa condição. Quando a pessoa não sabe que preço atribui para um produto, e aí eu digo, olha, então atribui 10% do valor do que ele vale no mercado comum, por exemplo. Isso daqui a ideia é reaproveitar, reutilizar e revalorizar. Então, o que para mim não tem mais valor, para outra pessoa pode ter muito valor. Porque as pessoas estão acostumadas no sistema do capitalismo. Eu compro, eu uso e eu jogo fora. Eu ainda não tinha entrevistado alguém na frente de uma câmera. E foi meio complicado, porque eu tinha que pensar em duas pessoas ao mesmo tempo. Na pessoa que eu estava entrevistando e na câmera que estava do meu lado. Porque eu tinha que me preocupar na parte técnica. Eu tinha que me preocupar em não ficar olhando para o meu roteiro de entrevistas, e sim ficar olhando para ela para que ela me desse o máximo de sinceridade possível na entrevista. Meu nome é Gabriel Dias, eu tenho 16 anos e fiz o Quarto Mundo de 2011. Eu conheci o Quarto Mundo através do Luiz, que ele, na antiga escola que eu estudava, a EMEF Professor Roberto Mangi, que tem um projeto de educomunicação já no estágio avançado, com os jovens. Aí eu abri o curso de educomunicação aqui na USP. Aí o Luiz foi fazer uma matéria. Em 2011, a Escola de Comunicações e Artes da USP inaugura o curso de licenciatura em educomunicação. A nova graduação pretende formar profissionais que utilizem os meios de comunicação como ferramentas educativas. Ele foi na escola para poder apresentar como que era o projeto. E como eu já fazia o projeto, aí o Luiz se interessou, ele viu, legal, aí ele me convidou. Nossa, eu fiquei muito feliz, né, porque o projeto de educomunicação aqui na USP, né, a USP tem um grande peso já, né. Foi magnífico, porque não imaginava, né, como que seria. Então aí saber que você tem que correr atrás do entrevistado, fazer matéria, pauta, saber tudo, para você chegar lá e depois fazer aquilo tudo, depois da gravação ainda ter que editar. Ah, é uma coisa magnífica, é uma experiência única, assim. E o Quarto Mundo agora é uma referência para mim. E aí, galera, está começando mais um Quarto Mundo, um programa de entrevistas feito inteiramente por jovens. Me influenciou bastante porque eu quero ser jornalista, né. Eu já tinha essa, tinha tomado a adição, só que não estava muito convicto, né, que eu queria ser jornalista. Aí depois do Quarto Mundo, aí eu tive a convicção de que eu quero ser. Agora nós vamos ver a matéria sobre as meninas no grafite e decidimos fazer sobre esse tema por causa que achávamos que tinha muito preconceito nessa área. Então, confiram agora a matéria sobre as meninas no grafite. É isso. De meninas grafitando, eu sempre achei o máximo. E quando eu comecei, eu já tinha percebido que eram poucas, assim. Até porque eu fiz uns cursos antes, né, para me envolver mais, para começar a frequentar eventos e tudo mais. E sempre teve poucas meninas, né. Acho que de um ano para cá, assim, que está tendo mais eventos de meninas e tudo mais. Mas eu acho que está mudando, assim. Essa questão de preconceito, eu acho que não tem mais tanto. Arte, expressão de ideias, forma de protesto. O grafite, tal como o conhecemos, aparece nos anos 70. E de lá para cá, coloriu muros, ruas e viadutos de todo o mundo. Ganhou adeptos de vários estilos de vida e ganhou também mãos femininas. Eu iniciei através do coletivo Muros que Gritam. Eu fazia parte do audiovisual, onde eu gravava os vídeos dos meninos grafitando, pintando. E me surgiu a vontade de pintar. Antes eu já trabalhava com pintura, pintura em tecido, pintura na parede. E acabei levando isso para a rua também. É, num estilo mais diferente, assim. Não é tão suave, né. Já é mais agressivo, porque eu faço letra. A maioria das meninas fazem grafite mais doce, mais flores, ursinhos. Hoje foi coincidência, eu fiz um ursinho. Eu tenho uma coleção de pinguim. Eu amo, amo de paixão o pinguim. E, para mim, o pinguim, a história do pinguim, ela é fascinante, né. Por conta de quando eles vão, tem o momento do nascimento do pinguim, o pai, ele fica com o ovo, né. E a mãe vai buscar o alimento, que é onde que de repente vai que ela morre ou não. Mas o pai tem todo aquele cuidado com a criança, né, no caso, com o pinguim. Então, assim, atualmente, eu não vejo muito isso na sociedade. Eu tiro fotos de crianças, das minhas crianças, né, dos meus alunos, para tentar usar como linguagem, assim, um tema, digamos assim. Eu gosto de falar muito de temas femininos, né, que é a aceitação do corpo. Muita menina se sente incomodada por ser o que ela é, não tem essa liberdade. Meu trabalho fala muito disso, de, enfim, a menina não consegue se relacionar porque ela acha que ela é gorda. E é mesmo, tipo, ela é gorda, mas o meu trabalho é entender que isso não é uma coisa ruim, assim, que ela não tem que mudar, ela não tem que se adequar. Eu fazia ela de cabelo liso. Daí, no dia da consciência negra, eu falei assim, ah, eu preciso dar uma mudada, já que é consciência negra e tal. Dei uma engrossada nos traços, deixei ela com o nariz um pouco mais largo, o formato do olho, o formato do rosto. E eu falei, poxa, por que eu não posso fazer ela de black power? Ou então com um turbante. E hoje em dia eu só faço ela de black power, sem preconceito, mas assim, é mais para puxar, ficar mais para o meu traço, ficar mais parecida comigo. Quando nós do Quarto Mundo decidimos conhecer o universo do grafite pelo olhar das mulheres, uma pergunta rondava nossas cabeças. Será que as grafiteiras sofrem algum tipo de preconceito ou dificuldade por serem mulheres? Rola um pouco de preconceito porque o pessoal associa muito à pichação. A minha mãe, no começo, ela falava que eu estava pichando na rua, é a coisa básica de sempre, né? Mas quando eu saía para pintar, eu sempre brinquei, assim, né? Eu sempre falei, ah, se eu for presa, você recebe uma ligação daqui a pouco. Ah, mas preconceito sempre rola, né? Sempre tem um imbecil, né? Ou uma imbecil também, porque às vezes a menina vai lá e, tipo, quer pagar de gostosa e vai fazer grafite. Tipo, não entende, sabe o que é. Não, eu não senti preconceito porque o coletivo, a maioria, são homens, né? E foram eles que me incentivaram a grafitar, então eu não tive nenhum preconceito, não. Na verdade, eu acho que a rejeição estava em mim mesmo. Quando eu iniciei, eu ficava pensando, ai, meu Deus, e agora? O que o povo vai falar? Ai, tipo, as pessoas passam e não ficam paradas olhando, nossa, deixa eu ver o traço daquela menina, nossa, deixa eu reparar. Se tem, eu nem percebi. Minha avó sempre ficou preocupada, tipo, fica preocupada até hoje, quando eu chego um pouco mais tarde. Hoje em dia ela aceita, tipo, ver como arte. Se eu desenhar, é o melhor jeito que eu consigo me colocar, assim, pra tudo. É a minha, é a forma de expressão que eu encontrei pra minha vida, assim, é o meu mais falo. É diversão, é distração, é tudo, assim. A experiência de ter que encontrar mulheres no escadão pra fazer as sonoras foi até que mais fácil do que as outras experiências de sonora, as quais não tinha ninguém programado pra fazer. Porque, diferente do que a gente achava, tinham bastante mulheres lá, grafitando, que se dispuseram a fazer as entrevistas. Acho que foi a primeira vez que eu peguei a câmera, no dia do escadão. E como a câmera é pesada, eu achei meio complicado ali, naquela coisa inclinada, segurar. Mas eu tive o auxílio do Harry e tal, mas a parte mais difícil mesmo era deixar a câmera parada. Deixar um plano legal, sabe? Deixar bonita a imagem. E, tipo, achar um lugar legal pra pegar uma imagem boa. Tipo, a gente pegou as meninas grafitando lá. E pegava a parte de baixo, pegava a de cima. E era meio complicado, mas até que me saí bem, eu acho. Meu nome é Mariana, eu tenho 16 anos e sou estudante. Eu conheço o Quarto Mundo através da escola. Porque o Quarto Mundo tem meio que uma parceria com a escola onde eu estudei ano passado. E aí minha professora avisou desse projeto e eu me interessei. Porque eu já era interessada nessa parte da comunicação. Uma das dificuldades que teve... Não era dificuldade, era meio que um desafio pra mim, que era mexer nas câmeras. Porque eu não gostava muito, não me simpatizava. Manter um contato com o assessor de algum entrevistado, às vezes era bem difícil. Porque a gente tinha que ligar e às vezes ele não respondia. É um trabalho meio difícil, é um desafio, não é bem uma dificuldade. A maior experiência foi gravar um dos programas que foi sobre os deficientes nas artes. Olá pessoal, está começando mais um Quarto Mundo 2012. Um programa de entrevistas feito por jovens. E o tema de hoje é pessoas com deficiência nas artes. A gente foi no ateliê do Daniel, conhecer um pouco do trabalho dele, que ele não tem os braços, ele pinta com os pés e a boca. O Quarto Mundo influencia bastante, até desde assistir televisão, ficar vendo, nossa, olha essa pessoa está fazendo, está filmando errado, está cortando a pessoa. Até na escolha profissional, que o Quarto Mundo só reafirmou pra mim de que a profissão que eu quero seguir é essa parte de comunicação. Eu já tinha uma ideia de fazer isso e o Quarto Mundo só falou assim, é isso mesmo que eu quero fazer. Só me deu mais certeza disso. Agora nós vamos ver um quadro sobre a redução da maioridade penal, que vem sendo discutido assiduamente em diversos meios de comunicações, gerou manifestações públicas e, a partir disso, decidimos discutir sobre o tema, descobrindo o que a sociedade civil tem a dizer, entrevistando o especialista Ariel de Castro Alves. Você acha que o menor deve responder por um crime como um adulto? É, deve, dependendo da gravidade do crime, ele deve responder. Porque ele é menor pra, se ele pode matar, roubar, matar um pai de família e não vai, não acontece nada com ele, ele deve responder, sim. Não, eu acho que não é a solução. Por que você não acha? Embora ele tenha responsabilidades, eu acho que é o sistema político que é errado. Eu acho que não vai resolver, vai criar um problema a mais. Essa é a minha opinião. Acho que teria que investir mais em educação, né, acho que é a base realmente, e oferecer outros meios. Antes dos 16 anos ele tem consciência do que está fazendo, mas acredito que até os 16 anos tem que dar um, vamos dizer assim, uma colher de chá. Agora, passados os 16, acredito que não, acredito que tenha que haver uma punição, mas mesmo assim não pode ser tão severa, né, tem que saber a punição, né. Você já sofreu, conhece alguém que já sofreu um crime cometido por um menor de idade? Não, eu não conheço, no momento não. Não. Não, mas acontece muito, né, a gente sabe. Apesar de alguns falarem que um jovem de 16 anos, por exemplo, já pode responder pelos seus atos, as políticas públicas em São Paulo ainda não permitem que a gente chegue em uma igualdade, né, para essa juventude. É uma juventude que sofre, que não tem direitos, que desde quando nasce, né, muitos desses jovens que são julgados por aí, eles não têm acesso a uma série de coisas que possivelmente possibilitaria ele não cometer alguns atos e alguns crimes. Eu acho que no Brasil, pelo alto índice de criminalidade ocorrido entre menores, eu acho que tem que haver a redução da idade. Você ou alguém da sua família já sofreu algum crime por um jovem? Já, várias pessoas da minha família. Enquanto a sociedade, enquanto a política pública, principalmente, não der resposta para isso, acho que não tem sentido colocar um jovem de 16, 17 anos a pagar por um crime igual a um adulto, né. Eu acho que a sociedade precisa se estruturar muito mais para discutir, de fato, essa questão. O que deve ser levado em conta para se estabelecer a maioridade penal? Quando se estabeleceu a maioridade penal em 18 anos, não foi propriamente porque o adolescente não sabe o que é certo e o que é errado. Hoje, até em razão de todo o progresso e também dos meios de comunicação, uma criança de 6 anos possivelmente já saiba o que é certo e o que é errado. Na verdade, o principal critério foi de política criminal, que nós entendemos que colocar adolescentes num sistema penitenciário completamente falido e com altos índice de reincidência, não é a forma mais adequada de recuperar esses jovens para que eles retornem depois para a sociedade. Nós sabemos que se o jovem tiver as oportunidades adequadas, na verdade, se o Estatuto da Criança e do Adolescente fosse cumprido, nós hoje não estaríamos discutindo a questão da redução da maioridade penal. Nós sequer teríamos adolescentes infratores se todos os direitos fossem garantidos desde o dia que a criança nasce. Na verdade, se o jovem procura uma vaga na escola, não consegue. Procura um curso profissionalizante, não consegue. Procura um atendimento para tratamento de drogas e não consegue, ele vai acabar sendo incluído na boca de fumo, no crime, exatamente porque foram os únicos locais que o aceitaram. Então, se o Estado e a sociedade excluem, o crime é que acaba incluindo. Você falou que desde criança a criança, se fosse o direito cumprido, não teria tantos do que acontece hoje, né? E o que está encoberto de trás disso, né? O que está encoberto, o que está escondendo? O que nos estranha muito é que essas discussões ocorrem exatamente quando alguns crimes envolvem setores de classe média ou de classe alta. Quando mataram, por exemplo, o índio Galdino, lá em Brasília, também tinha adolescente envolvido, mas ninguém ressuscitou esse discurso da redução da maioridade penal, porque os acusados eram todos filhos de autoridades. Então, muitas vezes existe também uma pretensão de criminalização dos mais pobres, como se o destino daqueles que são mais pobres ou que vivem na periferia teria que ser o sistema prisional. A longo prazo, nós entendemos que o Brasil precisa realmente investir na inclusão e nas oportunidades para os jovens. Não adianta nada só se pensar em repressão. O Brasil, ele avançou bastante no tratamento da criança, principalmente a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas na questão do atendimento ao adolescente, ainda deixa muito a desejar. As fundações CASA, elas têm, digamos, capacidade para que o jovem possa voltar novamente para a sociedade? Elas poderiam ter muito mais, porque nesses anos todos o investimento que foi feito nesse trabalho, nas medidas sócio-educativas, ele não foi o suficiente. Mas nos últimos anos tem avançado. São Paulo mesmo, nós podemos dar como exemplo. Nós tínhamos no passado grandes complexos, praticamente complexos penitenciários juvenis. Eles foram desativados. Houve um processo de regionalização, de criação de unidades menores, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso, de alguma forma, fez com que diminuísse a quantidade de rebeliões, de fugas, de mortes dentro de unidades de internação. Então, nós temos hoje uma reincidência oficial da própria Fundação CASA em torno de 13%. Então, se a gente pensar que no sistema penitenciário de São Paulo, nós temos uma reincidência de 60%. Então, isso mostra que, apesar de não estarem da forma que nós gostaríamos que estivesse, essas unidades recuperam muito mais que o próprio sistema penitenciário. Em muitos lugares de São Paulo, em bairros de periferia, tem projetos sociais, projetos de cultura. Em alguns lugares tem. E, nesses mesmos lugares, tem jovens que vão ao crime. Qual é o maior motivo que alguns jovens vão ao crime, sendo que eles têm comida, alimentação? Qual é o maior fator que eles vão? A gente nota muito que dos jovens que estão cumprindo internação, que estão envolvidos com a criminalidade, é muito comum que muitos deles vivam ou só com a mãe. Na maioria dos casos, é a mãe que acaba cuidando. Os pais acabam indo embora, abandonando, perde o vínculo com esses jovens. E a presença paterna é muito importante, principalmente para o menino, para a formação da sua personalidade. O pai acaba sendo um exemplo. Seria a pessoa que deveria estar lá para colocar limites, para dar conselhos. Então, existe essa dificuldade, essa desagregação familiar. Isso também contribui, claro, com a questão do envolvimento com a criminalidade. Mas as opções, as oportunidades ainda são muito escassas. Se a gente vê o perfil dos jovens que estão cumprindo hoje, por exemplo, internação na Fundação Casa de São Paulo, é muito claro que eles vêm dos bairros onde existe a menor presença do Estado. Então, eles vêm lá de Parelheiros, eles vêm da Coab de Itaquera, eles vêm da Cidade Tiradentes, eles vêm do Sapopemba. É muito raro que nós tenhamos jovens que vêm de Moema, que vêm da Vila Mariana, então, dos bairros que são mais abastados e que têm, além de serem da classe média, mas que têm mais serviços públicos também presentes. Então, geralmente, o perfil está relacionado àqueles bairros onde existe uma ausência maior do poder público e também, muitas vezes, as pessoas em situação de desemprego, em situação de subemprego e também a falta de uma assistência social. Crianças e adolescentes no Brasil são muito mais vítimas do que são autores de crimes. Todos os dias, 22 crianças e adolescentes são assassinadas no Brasil. Essa matéria despertou meu interesse porque é um tema que está sendo muito discutido pelas mídias, de forma, muitas vezes, a qual eu não concordo. e é necessário ter mídias dizendo sobre o assunto, trazendo especialistas para falar o que é isso que estão discutindo, o que é a redução da maioridade penal, por que é necessário ser discutida, e ainda mais entre jovens, como no Quarto Mundo. Uma das complexidades desse quadro foi o fato de que tinha que existir um conhecimento prévio sobre o assunto. Tanto é que, de todas as outras pautas, essa foi uma pauta que exigiu um pouco mais de atenção. Uma das coisas que foram mais difíceis foi o fato do Povo Fala, porque você, no caso eu, tinha que entrevistar pessoas as quais eu não conhecia, não sabia qual era a opinião delas sobre a redução da maioridade penal e se elas tinham uma opinião sobre isso. Escutar indivíduos os quais não têm uma opinião de acordo com a sua, muitas vezes não é agradável. E não foi, muitas vezes. A experiência da entrevista com a Ariel foi muito enriquecedora, porque era um especialista no assunto, tinha uma posição muito bem colocada, foi muito tenso, porque haviam perguntas um pouco desafiadoras. Foi uma entrevista um pouquinho longa, foram 30 minutos gravando, e eu estava muito tensa, porque eu tinha que ficar parada em uma posição só e não podia me mexer. O Quarto Mundo fica por aqui, mas você pode conferir muito mais na internet. Acesse quartomundotvusp.blogspot.com ou curta a nossa página no Facebook. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!